Decisões tomadas ao longo da semana demonstram que a realidade das escolas brasileiras vai mudar. No dia 11, que foi apelidado de Dia D da Educação, uma série de projetos do governo federal para a área avançaram no Senado. O mais robusto deles diz respeito à ampliação das escolas em tempo integral para a educação básica, que prevê o aporte de R$ 4 bilhões até 2024, visando a criação de novas matrículas nessa modalidade. A projeção do governo de criar até um milhão de vagas, no entanto, esbarra nas realidades encontradas nas escolas em todo o país. Aumentar matrículas, principalmente no sentido de matrículas de educação integral, vai exigir, sim, aumento de infraestrutura. Por quê? A gente está falando de escolas que tinham dois, se duvidar, até três turmas. Então, que uma mesma sala de aula era dividida para três turmas. E que agora vai ter um aluno que passa o dia inteiro na escola. Então, todos esses alunos na escola não têm turma para todo mundo, não têm infraestrutura, não têm sala de aula, banheiro, refeitório. Em um cenário agravado pela pandemia de Covid-19, o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021, de acordo com o relatório do Plano Nacional de Educação de 2022. Para reverter esse quadro e atingir a meta de atender pelo menos 25% dos alunos de educação básica em tempo integral, além de investimentos, será necessário diversificar os programas ofertados e a formação dos educadores. É importante a gente pensar, não apenas em função da quantidade de horas, porque os estudantes passam a estar no ambiente escolar, mas, sobretudo, na qualidade dessas horas. As alunas e alunos precisam sentir que as horas a mais estão sendo bem aproveitadas e não serão apenas um tempo a ser gasto na escola. Por isso, é importante e necessário cuidarmos para que o tempo integral seja acompanhado de conteúdo pedagógico de qualidade. Nós não podemos deixar de entender que nenhum sistema de educação terá qualidade somente com a construção de prédio físico. A estrutura, o prédio, a biblioteca são importantes. A maior força e a tarefa que é desempenhada no espaço da educação é construída a partir dos profissionais, professores, docentes, técnicos, administrativos. Então, o nosso respeito, respeito da Comissão de Educação e desse plenário. O professor faz diferença e o professor muda, constrói uma nova educação. O texto do projeto também atualiza a Lei da Conectividade, que prevê a liberação de R$ 3,5 bilhões para que estados e municípios garantam internet grátis, as escolas públicas do ensino básico até 2026. Avançou no Senado também a criação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, um organismo que será dedicado a mapear e monitorar ocorrências de violência escolar. Políticas combinadas para, ao mesmo tempo, ampliar o acesso digital e o controle sobre conteúdos potencialmente nocivos. É fundamental que tenha um controle social e uma participação da sociedade civil sobre as políticas de investimento em tecnologia e conectividade nas escolas. Porque a gente precisa conversar com esses estudantes, professores, ter formação complementar sobre a educação digital crítica, entender o que são fake news, quais são esses espaços, como isso tudo funciona. No dia 12, o Ministério da Educação anunciou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, indo contra a militarização no ensino básico incentivado durante o governo de Jair Bolsonaro. Com resultados questionáveis e suposto desvio de finalidade das Forças Armadas, os militares sairão gradualmente das escolas até o fim do ano. Porém, estados como São Paulo já falam em ampliar as unidades neste modelo. A autonomia dos entes federativos será respeitada, mas há padrões mínimos que ainda precisam ser atendidos. A campanha vem há mais de 20 anos chamando a atenção para o custo aluno-qualidade, que foi constitucionalizado no Fundeb, que é uma maneira de listar insumos básicos para as escolas. Não significa padronizar as escolas, a gente entende que cada realidade é única e que a política deve ser adequada a essa realidade. Porém, não existe nenhuma lei no país que indique padrões mínimos de qualidade. Então, por exemplo, não tem nenhuma lei que estabeleça um padrão de que, a partir de não sei quantos alunos, a gente precisa ter um segundo banheiro. Ninguém pode dizer que o Congresso Nacional não tem esse compromisso de reformas importantes para a nação, mas, de fato, esse tema da educação deve merecer toda a nossa irrestrita atenção e dedicação. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. Seja uma escola em tempo integral, sejam as escolas complementares, seja a dedicação das riquezas nacionais para os investimentos nessa geração de 0 a 18 anos.